Técnico Ronildo Rocha conversa com os internautas do site SportMS, o rei de montar time, hein Ronildo? Não, nós estamos tentando aí colocar um, fazer um projetinho aí junto com a União ABC para a primeira aparição deles num profissional da Série A, né? O União ABC, não, não digo União, né? O União já teve sua história, já fez sua história, hoje nós estamos entrando com uma cara nova, um projeto novo e estamos aí, com esse ano, com certeza, tentando fazer um objetivo aí, fazer o que for preciso, né? Como disse o presidente, né? Nós não queremos montar um time para ser campeão, nosso principal objetivo não é esse mas o principal objetivo da gente, eu falo como treinador, é fazer uma boa campanha, fazer uma boa história esse ano, como eu disse já antes, né? Não vamos ter tanto, os gigantes vão ser um pouco menores eu não creio que vão ser gigantes também para a gente enfrentar mas o ano passado a gente fez um trabalhinho, né? Junto com, aí com o Campo Grande e tivemos muito gigante para vencer, né? Nós fizemos jogos difíceis em Aquidauana, jogos muito difíceis aqui na capital contra o Operário os jogos mais fáceis foram contra o Pantanal e esse ano não temos tantos obstáculos quanto teve o ano passado eu creio que essa montagem desse grupo, a montagem do União ABC junto com o elenco, o professor Robson, o Vinda, junto aí com a presidência do clube junto com a parceria do Colégio ABC também eu creio que a gente vai fazer um grande resultado montar um elenco muito forte aí para disputar o campeonato esse ano Agora é, tira o curto, né? Também, né? O União disse também, acaba prejudicando também não só a União, mas também todos os times, né? Por isso que a gente está procurando trazer os atletas que a gente conhece para não ficar sofrendo com montagem, com teste, com aprovação, não aprovação e fazendo isso a gente com certeza já tem um respaldo melhor porque a gente já sabe quem é zagueiro, quem é volante nós já temos hoje um grupo pré-definido, né? E com certeza vamos montar esse grupo, esse elenco para a gente trabalhar com seriedade e responsabilidade e dar o resultado necessário Agora a espinha dorsal desse time já dá para conhecer já deu para ver quem é, né? É, a gente tem uma espinha dorsal, um grupo que já está trabalhando aí já posso dizer três temporadas junto eu creio que agora é a hora de mostrar o resultado de todo esse esforço que a gente fez Quem é o grande vilão dessa competição agora? Quem hoje é o grandão? Quem é o grande que deve ser derrubado? Não, na nossa chave acho que estão meio nivelados não tem soberania o Moreninha estava parado o Coxinha a gente não conhece é um grupo novo que está vindo vários atletas que a gente não sabe pode surpreender, pode atrapalhar muito mas a outra fase que eu creio que tem aí o Maracajú que esse ano vai ter um elenco mais forte já está jogando os amistosos o Biratã, né? que é um grande lá do Outra Chave mas a gente vai se preocupar com ele só na outra fase, né? Então essa primeira fase agora eu creio que nós estamos meio nivelados por isso que a gente está apostando bastante quer montar um grupo para fazer a diferença dentro de campo O time vai, a comissão técnica, a direção do ABC vai ter a preocupação também de repente de fazer uma integração com a escola para levar de repente os estudantes da escola para o estádio, para torcer para de repente acompanhar o que está sendo desenvolvido aqui no futebol? A gente está cogitando junto com a diretoria justamente isso, né? Que eles possam amar esse clube de uma tal forma como ama a escola como tem aquele carisma pela escola estudam aqui há muitos anos são uma história de 30 anos que se a gente fizer um bom trabalho com certeza é uma soma a mais que o ABC tem, né? O União ABC ele veio já para uma formação, né? diante de uma escola diante de um grupo que já vem há muitos anos eu creio que eles estão com uma que nem você montar um time novo dentro do Mato Grosso do Sul vai ter que conquistar tudo novo aqui o União ABC ele tem um ABC, uma escola que tem uma tradição há muitos anos que eu creio que vai conquistar muitas pessoas vai fazer relembrar glórias que já foi conquistada através do futebol de salão, né? Eu creio que isso vai proporcionar uma como se fala, uma matéria muito boa em nível de amor, de carinho, de carisma, né? que pode ser conquistada com esse trabalho bem feito dentro de campo e que pode ser conquistada com esse trabalho bem feito dentro do Mato Grosso do Sul